Então gata, você topa dar um beijo nesses meus beiços carnudos? Mas meu pai está ali atrás Seu pai? Quem é seu pai? Aquele ali Ai caraca mano Fala moleques e moleques, beleza? Recém tive que trazer para vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo para o canal mais um Madi Bom pessoal, o último mod que eu trouxe para vocês foi aquele mod lá Que quando a gente morria, o nosso corpo ficava no chão E os nossos itens junto com ele Bom, caso você não tenha visto, vai ter um link na descrição para você dar uma olhadinha, tudo bem? Mas o mod de hoje é um dos mods mais bizarros que eu já vi no Minecraft inteiro Vocês já podem ver aqui algumas coisas estranhas Meio estranhas aí Mas o mod de hoje galera, é o mod da Ariana Grande Bom, desculpa a ignorância, mas eu não sei nada sobre ela Eu sei que ela é uma adolescente que canta e está fazendo sucesso Mas eu não sei uma música dela, eu não sei quem ela é Se eu encontrasse ela na rua, eu juro para vocês que eu não ia saber Então me desculpa a ignorância, tudo bem? Bom, mas querendo ou não, alguém lançou um mod dela O que esse mod faz galera? Esse mod ele adiciona muita, mas muita coisa mesmo Desde estátuas dela e blocos até bosses gigantescos E espadas com 10 mil, 100 mil de dano no Minecraft, ok? Então junto com esse mod eu instalei também o Water Spawn Vocês podem ver que eu tenho aqui o ovo do Mobzilla O ovo da The Queen Para a gente fazer alguns testes com as espadas deste mod Tudo bem? Que são espadas bem apelonas Bom, para começar a gente tem aqui alguns blocos, ok? Temos diversos blocos aqui de Ariana Grande Ariana Grande Or, Ariana Grande Bloco Ariana Grande... Tem muito, muito bloco da Ariana, né? A maioria é com fotos dela e tal Essa daqui ela está com o celular Essa daqui ela está tipo... Essa daqui ela está... Oi Essa daqui ela está de coelhinha E aqui ela está com o McDonald's Ah não, não é McDonald's É o celular de novo Ok, e essa daqui é o bloco de grama Ariana Oi Ariana, tudo bem? E aí cara, beleza? E aqui ela está com um leque, né? Meu Deus do céu Mas além desses blocos, pessoal Nós temos muita coisa ainda para mostrar E só coisa legal Para começar a gente tem aqui uma Steph Ariana Grande Steph, né? Porque tudo aqui vai ter o nome Ariana Grande, né? Ok Ariana Grande Steph faz o que, Rezende? Ela faz uma coisa muito legal Mas antes eu vou mostrar para vocês como fazer Ariana Grande Steph A gente vai precisar de Yors Truly, ok? O que é esse Yors Truly, cara? Para fazer ele a gente vai precisar queimar um Ariana Grande Or O Ariana Grande Or é nada mais nada menos do que isso aqui Você vai encontrar em qualquer lugar do mundo Esse Ariana Grande Or Aí você vem aqui, coloca ele para ferver E provavelmente vai sair esse... Esse... Como que é o nome? Deixa eu porcaria aqui Como que é o nome? Yors Truly, ok? E aí com mais uma esmeralda Você faz Ariana Grande Steph Bom, eu vou mostrar para vocês Olha aqui Saiu Yors Truly, né? Agora eu vou mostrar para vocês o que serve Essa Ariana Grande Steph Olha só Ela produz... Produz Yors Truly Cara, então se você tiver Essa Ariana Grande Steph no seu inventário Você vai ter Yors Truly infinito Infinito Eu vou colocar no Game Mode Zero aqui Para ver se gasta, né? E eu vou também atirar com o botão direito Flechas, ok? Então, cara É muito bom Muito bom mesmo Esse Ariana Grande Steph Ok? Agora eu vou atirar, né? Tirar, senão vai lotar o meu inventário E bom Eu vou deixar esses Yors Truly Aqui no meu inventário também Ok? Bom, pessoal Para que que serve esse Yors Truly? Para muita Muita coisa mesmo Vocês vão ver que Tem muita coisa para craftar aqui Que vai precisar desse Yors Truly Além de outros itens também Beleza? Vamos para o Super Ariana Grand Armor Como que a gente usa esse Super Ariana? Colocando, né? A gente vai ficar rosinha Ok, estamos bem Ariana Mas a gente está muito forte Pessoal Olha só A minha vida ela já aumenta para caramba Aumenta pelo menos uns 10 Barrinhas de coração E além disso Eu tenho tudo de bom e de melhor Bom Força, regeneração, resistência, fire resistance E eu pulo mais alto do que o Batman, cara Eu pulo mais alto do que o Hulk, cara Então, tipo Eu estou muito forte Beleza? Bom Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Vamos colocar aqui Um mob que vocês sabem que é bem forte Deixa eu colocar aqui um Hammerhead Sabe? Sabe aquele Hammerhead lá? Bem fortão e tal Vamos ver se ele ataca a gente Gamemood Zero Oh! Vem aqui, filho da mãe Vem aqui Vem aqui Oh! 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 Em um hit com a mão Eu matei ele OP? Não Não OP isso daqui Nada a ver, cara Isso daqui é a coisa mais Mais de boa possível Eu matar um Hammerhead com um soco Né? Então deu para perceber, pessoal Que a armadura da Ariana É muito forte Mas muito forte mesmo Vamos ver como que a gente faz ela A gente vai precisar aqui De um Ariana Grand Armor Porque essa aqui é a super Ariana Grand Armor Então a gente vai precisar aqui Para fazer um capacete A gente vai precisar de 5 capacetes E para fazer esses 5 capacetes A gente vai precisar de Yours Truly Né? E além de Yours Truly Ariana Grand Problem E para fazer esse Ariana Grand Problem A gente vai precisar de Yours Truly no meio E vidros rosas em volta Para fazer vidro rosa É só colocar vidros E no meio Pink Dye Ok? Que é só juntar Pony Mill E rosa É complicado? Na verdade não é complicado É um pouco Trabalhoso De se fazer Mas não tem Tanto problema assim E a mesma coisa Que com o peitoral Beleza? Mesmíssima coisa A única diferença É que precisa de mais Yours Truly A calça também Né? A calça também E bota a mesmíssima coisa Ok pessoal? Deu para entender? Então vocês já sabem Como que faz a Super Ariana Grand Armor E a Ariana Grand Armor Eu só vou mostrar para vocês Como que é a Ariana Grand Armor Normal Ela dá para a gente Regeneração Força Speed Resistência Water Breathing E Jump Boost Muito diferente da Da nossa querida Super Ariana Grand Armor Né? Ok Então vamos guardar Isso daqui Vamos guardar Ok E vamos mostrar agora A nossa Grande Gun Ariana Grande Gun O que que essa Ariana Grande Gun faz? Bom Eu vou colocar no Game Mode 1 E vamos atirar Oh Oh Meu Deus São flechas explosivas Pessoal Que Mano É muito apelo É muito apelo Cara Muito apelo Mesmo Mas tudo bem Para fazer Essa Essa queridinha arma Aqui cara Você só vai precisar De Esmeralda Diamante Yours truly Que você faz com a Steph Lá Ou queimando minério E aí também Ariana Grande Problem Que eu já mostrei para vocês Também como faz Tudo bem? Então deu para perceber Que tudo nesse mod Fica baseado No yours truly E também No Ariana Grande Problem Né Ou seja Mas na verdade Fica tudo baseado No yours truly Que Você faz com Este daqui Que você encontra Em qualquer lugar Do Minecraft Ok Aqui tem Aqui tem Ali tem Então Tem em todo lugar E aí Além dessas coisas Nós temos as ferramentas Normais Entre aspas Que é A Ariana Grande Sword Que ela tem 104 de dano Já é uma coisa muito forte Aí temos aqui A Picareta Que dá 102 A Ariana Grande Shovel Que é a pá Ela dá 11 de dano E a nossa Rui Que não dá porcaria de dano nenhum Mas para fazer elas É bem simples A gente só vai precisar De Blaze Hood E aqueles dois itens Que eu já mostrei para vocês A Picareta A mesma coisa A Rui A mesma coisa A pá A mesmíssima coisa E o nosso machado Também Ok Agora temos O nosso arco e flecha Que a gente vai precisar De uma coisa diferente O My Everything O My Everything A gente vai precisar Da Ariana Grande Problem Em volta De vidro Ok E para fazer isso Eu já preciso de Yours Truly Eu já mostrei para vocês Como que faz Tudo bem Bom pessoal Aí a gente já começa A ir para os itens Apelões O que são itens Apelões Temos aqui Esses corações Aqui O Heart O Heart A gente vai fazer Ele como Tem como Craftar coração Tem Tem como Craftar coração A gente vai precisar De um Tattooed Heart Uma tatuagem De coração E para fazer Essa tatuagem É só Yours Truly Tudo bem Aí Para que serve Esse Heart Para que serve Este Heart Eu vou estar aqui No Game Mode 0 E vou clicar Com o botão direito Quando eu clicar Com o botão direito Já tenho Três minutos De regeneração Tudo bem Então cada coração Serve com Três minutos De regeneração Até rimou Ok Agora Além desse coração Nós temos Esse Baby Eye Dress Body Para fazer Esse Baby Eye Dress Body A gente vai precisar De lã Simplesmente E a saia Também A gente vai precisar De light blue E diamante Para que serve Esses negócios Eu vou mostrar Para vocês Aqui Vou ir aqui Longe E aí Eu vou mostrar Para vocês Vou colocar E começou A dropar Ele começa A dropar Não é nem a saia É só É só a minha Tomara que caia Essa minha Coisinha Que eu coloco Nas tetas Bom Dropa muito coração E esses corações Eu uso Para que? Para Para Ter a regeneração De três minutos Tudo bem Se eu colocar A diamond Eu não vou ganhar nada Apenas a minha Força Apenas força Eu ganho com a saia E com a tomara Que caia Eu ganho coração Ok Deu para entender? Facílimo Né galera Ok Agora Vamos para a coisa Mais apelona Ainda As espadas Temos espadas aqui Muito APs Pessoal Muito APs Mesmo Para fazer as swords Eu vou mostrar para vocês Como faz Ariana Grande Sword É simples Já mostrei Agora para fazer essa Ariana Grande Sword 2 A gente vai precisar Da 1 Esmeralda E diamante E a Blaze Hood Ok E para fazer a 3 A gente vai precisar Da 1 Da 2 E blocos de diamante E blocos de esmeralda Beleza? Aí tem a The Ariana Grande Leather Sword Para fazer ela Para fazer ela Você só precisa De uma Oak Plank De uma Blaze Hood E de uma Ariana Grande Leather Para fazer a Ariana Grande Leather Você vai precisar Das 3 Tudo bem? Então Quando eu mostrei Essa daqui Vocês só acharam Que era só isso Mas não Tem aqui O Ariana Grande Leather Blade Que é o mais difícil De todos Para se fazer Tudo bem? Ok Então vamos pegar Essas espadas E vamos testar Né galera Vamos testar Aqui Contra alguns Mobs Quais mobs Galera? Simplesmente O nosso querido Querido Mob Zila Sim Vamos colocar Um Mob Zila Aqui Aqui longe Vamos colocar mais longe Aqui Para a gente Testar O poder Das nossas espadas Bom Vamos lá Mob Zila tem 4 mil de dano 4 mil de dano Ó Com essa espada Simples Eu já dou Tipo 150 A 200 De dano Nele Com a 3 Eu já dou Bastante Né Ó De 500 Vamos pra Ó Quase 200 200 Alguma coisa Beleza Então Elas tiram Cerca de 100 De dano 100 E pouco De dano Agora tem uma coisa Que eu vou usar Que vocês vão ver Né A armadura Da Ariana Ela vai me Dar Muita Coisa Ok Vamos ver agora O quanto de dano Que a gente vai dar No nosso querido Mob Zila Olha só Olha só Eita caraca Ó Mano Pra vocês terem Ideia Pra vocês terem Ideia Eu não Eu não Consigo Atacar O Mob Zila Porque Ia ser Muito Dano Olha só Eu não Consigo Bater Nele Agora Quando eu Tirar Armadura Olha só O que acontece Aí eu Consigo Meu Deus O próprio Mod Bloqueia Que a gente Consiga Fazer isso Se for ver Não tiram Tanta Vida Assim Como devia Tirar Mas Isso é só Com o Mob Zila Galera É só Com o Mob Zila Mesmo Porque Eu vou Colocar um Cater Killer Agora Aqui Ó Vamos colocar O Cater Killer Ele tem 450 De dano Se a gente Der uma Porrada Nele Ele morre Né Calma Aí Vem aqui Cater Killer Aí ó Uma porradinha Ele morre Entendeu Então é Só Com o Mob Zila Que dá Este problema Tudo bem Temos aqui Uma Super Ariana Grande Gun Pra você Fazer Essa Super Ariana Grande Gun Você só Precisa De Jessie J Ariana Grande E Nicki Menage E o coraçãozinho Tatuado lá Pra fazer isso Você vai precisar De Ariana Grande Que você vai Precisar De Ariana Grande Ticket My Everything Ariana Grande Problem Your Truly Então tipo Tudo Usa Yours Truly Ok Vamos ver Como que funciona Essa arma Ó É a mesma coisa Do outro lá Mesma coisa Do outro Que eu mostrei Pra vocês Mas tudo bem Agora eu tenho Uma coisa legal Aqui A gente tem um negócio Pessoal Que eu não sei Nem como chama Eu não lembro o nome Chama Ariana Grande Boss Giver Ele vai te dar Todos os bosses Olha aí Todos os bosses Do mod Temos aqui Temos aqui Um Evil Pig Ele tem 10 mil De vida Mas com uma Espadada A gente mata Aí temos também O Spawn Enderwolf Ele tem 40 Ih caraca Ele foi pra algum lugar Aqui você Filho da mãe Falou A gente tem aqui O Spawn Ariana Grande Zumbi Mas a gente Mata ela também E aqui temos Esse troço aqui Sway Ele tem 10 mil De vida Também A gente consegue Matar E por último Por último O Spawn Break Free Robot Olha o tanto De vida Que ele tem Ele tem Acho que Um milhão De vida Um milhão De vida Cara É muita Coisa Muita coisa Eu vou colocar Armadura E eu vou colocar O Game Mode Zero Vamos ver Vamos ver Se ele ataca Olha isso Cara Ele bate forte Ele bate forte Agora se eu der Uma espadada Nele Ai caraca Aí ó Uma espadada Que a gente dá A gente mata ele Ok E olha o tanto De XP Que a gente ganha Mas da hora Demais Né galera Da hora Demais O mod Eu sei que é Meio boiolão O mod E tal Mas tem Várias coisas Interessantes Eu vou só Fazer agora Uma última Comparação Uma última Comparação Aqui Entre Mobzilla E esse Nosso amigão Robô Aqui Vamos ver Quem ganha Ok 3, 2, 1 Nossa senhora Mobzilla Versus Robô Cadê Sério que ele já matou Ele já matou O robô Ah não O robôzão Tá aqui Robôzão Tá aqui Ele tirou Quanto de vida Do robô Tirou Nada De vida Do robô Nada Vou colocar Outro Mobzilla Aqui Nossa senhora Galera É que o robô Não ataca O robô Não ataca Mas deu pra Perceber Mas deu pra perceber que Uma luta entre o robô E o mobzilla Seria eterna Cara Eterna Bom pessoal O mod foi esse Tem mais Algumas coisinhas Aí e tal Mas que não são de Grande interesse Então se vocês quiserem Saber um pouquinho mais O mod Vai tá na descrição O download Beleza Baixa aí E coloca No seu modpack Sei lá Eu sei que os garotos Vão falar Ah é muito gay E tal Mas eu achei Interessante Trazer pra vocês Tudo bem Então é isso Se você curte o vídeo Deixa o like O favorito Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos E me sigam lá no Twitter Rezinha de André E vou deixar na tela E na descrição E nos vemos no próximo vídeo Galera Valeu Falou E Tchau